Vamos falar do café rapidinho? Já que você falou que você toma cafezinho, depois você toma cafezinho. Café, é bom tomar quantos por dia? Você toma o café e consegue cochilar logo depois? Você não fica um pouquinho acordado? Não te dá um upzinho? Não dá nada. Não gostosinho. São 10 minutos. 15 minutos é hábito. Mas o café... O café hoje a gente sabe que se você tomar ali de 4 a 5 xícaras de expressão ao longo do dia, você vai ter benefícios no estado de alerta, cognição, você diminui a chance de ter diabetes. Você tem vários estudos bacanas mostrando benefícios no consumo do café. Qual que é o problema? O café tem cafeína. Claro, se for descafeinado, quase nada. Então, quando você começa a consumir muita cafeína, você fica com o seu estado de alerta, você excita o seu sistema nervoso central. Não à toa, quando você está cansado, você toma um café, aquilo te dá uma despertada. O nosso corpo, ele é dose dependente da cafeína. Então, se você vai tomando cafeína, 3, 4 doses ali ao longo do dia, para o efeito de ficar alerta, isso acaba perdendo com o tempo, porque o seu corpo já acostumou. Então, quando você pergunta, depois do almoço, quando você toma um cafezinho, o meu corpo já acostumou. Se eu quiser ficar em estado de alerta, eu vou ter que tomar dois. E aí, qual é o problema? Você pode ter prejuízo no sono. Por isso que 3, 4 da tarde, acabou o café para mim. Ok. Acabou. E eu tento controlar para não tomar mais do que 3, 4 cafezinhos ao longo do dia. Eu gosto de usar a cafeína como pré-treino. O que você acha? É um ótimo pré-treino. Por quê? Porque você tomando ali meia hora antes de uma atividade física, você recruta um pouquinho mais de gordura como fonte de energia e, que nem eu falei, ele dá uma estimulada. Você fica um pouco mais alerta. De novo, o seu corpo é dose-dependente. O que eu falo para as pessoas que gostam de tomar cafeína como pré-treino? Não toma todo dia. Toma naquele dia que você está mais desanimado, que você está mais cansado, é um dia que você vai ter um treino mais longo e mais intenso. Então, tenta não tomar todo dia. Entendi. Porque aí você não... Você vai acostumando o seu corpo, aí você vai ter que aumentar a dose, aí você pode ter prejuízo no sono, tem gente que fica com irritação gástrica. O excesso nunca é bom de nada.